A gente está fazendo um videoclipe do Zé Cabaleiro. Hoje foi o dia da gente arrumar o roteiro de todas as ideias que a gente teve na semana passada. A gente hoje transformou tudo em um roteiro, com tudo certinho, e a gente ia organizar cena por cena. Eu aprendi bastante coisa nova, aprendi várias palavras novas.